What's up, galera? Tudo bem com vocês? Estou aqui jogando um pouco de basquete. Eu queria falar sobre uma coisa que eu sempre acho um conceito um pouco errado sobre os Estados Unidos. Um misconception que pessoas têm sobre os Estados Unidos. Que tem a ver com idioma, com etnia, com cultura daqui. Tipo, geralmente as pessoas têm no mente uma ideia de Estados Unidos, um cara descendente anglo, que come só fast food, não tem sua própria cultura. Claro, todo mundo tem sua própria cultura, mas tem esse cara mais anglo, que come fast food, que não conhece o resto do mundo. Mas Estados Unidos é tão diverso, especificamente, determinado para um grupo, que é os latinos. Quase toda cidade que você vai, vai ter uma presença forte latino. Em mil cidades, é um exemplo clássico. A gente tem 80% da população que mora na minha cidade que nasce falando espanhol. Então, a maioria do povo fala espanhol em casa e não fala inglês. Até não tem um idioma oficial dos Estados Unidos. Não tem, tipo, alguns Estados têm o idioma oficial. Às vezes falam inglês, às vezes tem outros. Talvez o Havaí tem inglês com o idioma do Havaí. Mas, enfim, é muito diverso. Eu queria mostrar uma rua típica que mostra essa diversidade. Lembrando, agora eu estou falando de espanhol, mas se você quer aprender inglês, aprenda inglês comigo no Keep Up. A gente está lançando um novo curso essa semana, que é parecido ao nosso curso em português. Só que essa vez é 100% em inglês. Agora você vai se expulsar muito em inglês. Com certeza você vai aprender, você vai assimilar inglês. O link está embaixo, é bem da hora. Eu te convido a conhecer. Mas se você quer aprender inglês, eu acho que isso não é o melhor bairro. Olha essa placa lá atrás, está vendo o que diz? Não fumar. Mas é o Estados Unidos. Então, vou te falar que a maioria das placas nessa cidade está escrita em inglês e espanhol. Às vezes só em espanhol. Então, eu queria mostrar como os Estados Unidos é diversos. Como tem muita variedade cultural. E como tem uma forte presença latina, especialmente espanhol, aqui tem um estado de vento. Viento. Tipo, Estados Unidos é o segundo país com o maior número de espanhol falantes. Primeiro, México. Segundo, não é Espanha, nem Colômbia. Estados Unidos. Tem uns 50 ou pouco milhões que falam espanhol aqui. Tipo, acho que diz que tem 40 que só falam espanhol. Uma coisa assim, que nasceu falando. Outra 12 é bilingües. Colômbia é o terceiro que tem uns 51 milhões de habitantes que falam espanhol. Então, o poder cultural, o poder na orna, o poder econômico, o poder da mídia é muito forte. A gente tem dois canais principais em espanhol. Tipo, Telemundo e Univision. Deve ter mais. Agora está abrindo mais canais. Tem toda cidade, tem rádio que toca no espanhol. Eu só queria, talvez, desmistificar essa coisa. Então, por que existe isso? Tem algumas razões. Pode ser, às vezes, se as pessoas não se sentem colhidas nas outras comunidades. Que é uma comunidade mais estabelecida. Que não é imigrante. Talvez um pouco de xenofobia. Mas também acho que tem outro lado. Que talvez seja até mais forte. As pessoas preferem morar numa comunidade que tenha uma cultura parecida. Aqui você vai ver muito isso. Todo mundo mora numa comunidade parecida. Tipo, tem uma rua indiana. Todo mundo é indiano, hindu. Tem outra, paquistana. Tem egipto. Que eles moram mais ou menos no mesmo bairro. Tem, tipo... As latinas, tudo misturam. Tipo, nem pode ser mexicano, dominicano, cubano. Tem algumas que são mais, tipo, dominicano. Tipo, Washington Heights, Nova York. E South Bronx. São mais dominicano. E dominicano, na verdade, é o maior grupo de imigrante. Em Nova York. Tipo, geralmente, México é o maior grupo de imigrante. Mas dominicano, por alguma razão, é o maior em Nova York. Porto-ricênio até tem mais. Mas porto-ricênio é cidadão de Estados Unidos. Então não conta como imigrante. Tem mulher. É. Malhando ali na academia. Tá tocando uma música chamada Bachata. Que é uma música que vem da República Dominicana. Então, a música sonora desse bairro. É, com certeza, músico latino. Muito reggaetão. Muito bachata. Merengue. Salsa. Baianato. Várias músicas latinas. E a definição de latino é todo o país, basicamente, da América do Sul. Eu acho que eles não contam Suriname. Porque Suriname fala holandês. O Haiti, eu já vi as duas falandas, às vezes, contam como latino. Porque é francesa, ao invés de um latino. Mas geralmente, é falante de espanhol e português, que é Brasil. Mas você não veja tanto comunidade forte do Brasil. Tirando algumas cidades. Tipo, Ironbound, que é um bairro enorme. Eu adoro que Framingham, Massachusetts. Orlando é super forte. Miami você acha, mas é dominado pelos outros grupos latinos. Então, é muito mais fácil você achar uma comida cubana. Aqui, uma comida brasileira. Não que você não conseguia achar. Só que eu vou mostrar essa rua aqui. Eu passo todo dia. Pra você ter noção de que tipo de comida a gente costuma comer. Aqui, pelo menos. Tem lugares nos Estados Unidos que tem menos comunidade latina. Mas, como eu falei, na minha cidade, 80% das pessoas falam espanhol. Por isso, eu cresci meio falando espanhol e português. Veio como consequência. Eu falo espanhol? Agora, eu quero aprender português. Mas, eu quero ver. Quero falar o idioma de Ronaldinho Gaúcho. De Ronaldo. Machado de Assis. Não tinha conhecido Machado de Assis na época. Também, se você só quer vídeos de graça de inglês. Eu tenho um canal só que ensina inglês. É Inglês com Tim. Você vai gostar e você vai acabar comprando o curso. Mas, você também pode ver isso. Pra entender um pouco como eu ensino. Bom, a primeira coisa que você pode ver. É La Roomba. É um lugar que eu come quase todos os dias. É La Roomba Café. É um café cubano. Que tem muita comida boa. Você come empanada. Arroz com poio. Coisas assim. Você sempre vai ter um lugar pra enviar dinheiro. Remesa é muito forte na muita economia. Especialmente de América Central. Muitas economias dependem da remesa das pessoas que estão trabalhando aqui. Ah, agora está fora da minha regra que Saigán é Vietnamesa. Acho que não é verdade que é Vietnamesa. Nunca come lá. Vou comer um dia lá. Porque vamos ver outro lugar. Olha, a gente tem Tochimilco, que é um bairro na Cidade de México, uma cidade. Então, é um lugar meio mexicano. Vamos ver ali, mais perto. Estava gravando aqui, eu conheci um amigo. Qual é o seu nome, mano? Brandon. Você fala português? Um pouquinho. Você fala português, você tem namorada brasileira? É, esse. Qual é o nome dela? Juliana. Juliana, quer dar um salve pra Juliana? Oi Juliana, te amo. Ah, que fofo. Prazer, amigo. Prazer. Fazendo amizade, ó, você pode ver a arte mexicana, o Filho de Calo. Tem vários ataques, tem vários, tipo, lanches que só tem, é, tem muito cabeleireiro. Ceci, muito cabeleireiro. Ó, esse, eu acho que esse é peruviano. Tem muito peruviano aqui também. O restaurante se chama, como se chama? Lomo. 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 É um carne, né? Mas aqui é muito famoso no Brasil, Brazilian Wax. Que é uma depilação estilo brasileiro. Mesmo que no Brasil não seja chamado assim. Na verdade, essa rua é Jersey City. Eu moro em Union City, então tem divisa. Union City, onde tem 80% da população que fala espanhol, é Jersey City já mais misturado. Então, esse bairro tem um pouco de tudo. Então, como você pode ver, o Anthony's Equatorianos, ali, atrás, você pode ver. Mas eu sempre confundi com essas três banderas. Aqui é Ecuador, Venezuela e Colombia. Vamos atravessar a rua aqui. Você pode ver delícias ecuatorianas. A bandera. Especialidade de sopa. Caído de nalas. Seco de pollo. Costilla de puerco. Mochicha de chocolate. Morroccho. Muita coisa. Muitas coisas. Então, até agora a gente viu um mexicano, um peruano, um ecuadoriano. Agora tem outro mexicano de estado chamado Oaxaca. Então, você até tem lugares de certas cidades. Certos estados quer dizer Oaxaca. Está no sul. Mais montanha, mais selva. E o norte do México é mais deserto. Então, NJ Transit, que cuida do ônibus e do trem. Não é tão bilíngue. Bus stop. Ou para de ônibus. Mas também aqui você vai ver ônibus meio coletivo, que não é apurado pelo estado, que é privado, que geralmente é apurado pelo imigrante, que sai mais vezes, é um pouco mais barato, geralmente. Eu vou muito nesse lugar, Ángelesu, que é uma padaria colombiana muito boa. Eu vou ter que pedir uma jornada lá. Escutado, mas tem uma revista, tipo o jornal de graça, especialista, que é no espanhol. Todo dia, todo santo dia. Agora é italiano, então está um pouco mais misturado. Olha, outro é mexicano, dos três tiritos, atijos mexicanos. O que mais a gente vai ter? Piu Piu. Piu Piu, se não me engano, é peruano. Piu Piu. Então, é muito diverso. Nesse T-Mobile, pra comprar celular sempre, tem música latina. Vamos ver se tem agora. Outro lugar pra enviar dinheiro. Como falei, tem muita remessa aqui. Giros, o mesmo dia, ao Equador. Vamos ver se esse lugar está tocando música latina. Se não me engano, geralmente é a Bachata de Romeo Santos. Hoje está sem música, pra decepcionar um pouco. Mentir pra vocês, então não tem música hoje. Então vamos continuar nosso rolê pra ver o que mais tem nessa rua. Pra ver a diversidade e a força latina que tem aqui. Outro restaurante latino, El Sabroso. E pra quem está perguntando, eu só andei um três quaterões. Então tudo isso que está vendo, um três quaterões. Então três minutos andando. É o tempo real, basicamente que eu estou gravando, eu estou também fazendo. Outro mexicano, meus amigos do Samoco. Esse é muito legal que eles têm no México. É uma tigela feita de pedra de balcão. Acho que, acho que, esqueço como se chama. Mas é bom pra fazer só, tipo molhos, quacamole. Esqueço o nome. Ah, lá tem outra restaurante, La Concha. Em Argentina, La Concha é outra coisa. É uma meio palavrão que eles usam. Especialito. É de graça. Kate Castillo, que fez o... Reina del Sur, uma novela muito famosa. E também tem o argentino. Dote de leche. Muito boa também essa. Até estou com vontade de comer uma empanada ali. Enfim, eu acho que eu vou pular a empanada, porque eu estou no regime. Estou tentando comer bem pouquinho, malhar. Eu joguei futebol ontem, meu corpo está doendo. Como eu vou voltar para o Brasil para cobrir o Paulistão, preciso saber um pouco mais como jogar. Tirar a poeira das chuteiras. Mas, enfim, eu queria mostrar quanto esse lugar tem bastante influência latina. Não é uma cultura que 100% domina Estados Unidos. É várias culturas com, tipo, centros de poder, centros de influência, centros de mídia, de comida, de várias coisas. Acho que isso deixa Estados Unidos muito interessante. Você vai achar de tudo aqui. Tem até um rua indiano que eu quero te mostrar. Mas eu vou deixar para outro vídeo. Se você quer aprender inglês, o link está embaixo. E nos vemos na próxima. Peace!